Não estávamos à espera de fazer uma travessia tão grande, mas é o que é. Teve que ser, consegui, não sei como, vir aqui. Senti umas mensagens a vir, senti rede com este aspecto, mas isso é normal. Nós, em travessia, não conseguimos ir como deve ser. Tomar a eu lavar os dentes uma vez por dia já é assim, espetacular. É mesmo só fazer o básico e estar cá fora e controlar o barco e dormir. É isto, a travessia. Olá, já devem estar um bocadinho preocupados. Éramos para ficar nas selvagens. Teve que existir um plano B, porque as selvagens estavam com umas ondas enormes, não dava para ancorar ali. Então, o João achou melhor seguirmos para as Canárias diretos. Foi o nosso plano B perante uma situação dessas. Preferimos continuar para as Canárias e ir em segurança do que estar ali a atracar nas selvagens, só porque tem uma área que é para onde nós vamos. E ali, não consigo ver, mas supostamente também está outra ilha. Já se começa a ver uma névoa das ilhas, por exemplo, começa a apanhar rede de vez em quando. Vou-vos deixar aqui os, se conseguir, a travessia até cá, os vídeos. Estamos a navegar para as desertas, para as selvagens, mas isto está a Gréste. Eu estou com uma amiga ali de gigante. Tenho a garganta toda branca. Os miúdos. O Kiko, o que é que te dói, Kiko? Dói-me o cérebro e a garganta. E tu? O pé. O pé. Ah, tu não dizes nada de jeito. Então, meu amor, estás mesmo com um ar doentinho? O que é que sentes? Dói-me o cérebro e a garganta. Oh, meu querido. O Kiko está doente. Oh, meu rico filho, vai passar, está bem? Mamã está aqui. Rei das Arpas. Doente na travessaria. O Kiko está doente. Tu estás doente, é do rabinho quente. Tinho. O Kiki está mesmo doentinho. Olha para este arzinho. Até doente fica bonito. Estão a ver o quê? É a ricota. E anda a pôr do sol. Como é que estás, meu amor? Não. Acho que é melhor, está bem? Ok. Tete, espera. Vamos tratar do humano, está bem? Que ele está doente bonitinho. Eu quero. Já se vê bem as selvagens. Terra à vista. É da navegação até aqui, é? Um dia e meio de navegação. Lá dentro ainda não está muito caótico, mas o normal é ficar tudo muito caótico. Nós, quando estamos em navegação, eu e o João dormimos aqui na sala, um de cada lado, enquanto fazemos os turnos, porque torna-se mais prática, sim. Escusado será dizer que os miúdos acabam sempre por vir algum ter connosco. Esta noite foi o Francisco doente. Cada noite há uma coisa nova a acontecer. E agora, vamos lá. É por onde que vamos entrar? Será que é o cabo? É um tipo de meio de mar. Se o mar estivesse sempre assim, é que era. Já com condições perfeitas, 15 nois de vento, marxão, 7 nois de velocidade, é o que o volejador quer. E este pôr-do-sol. Estou a tentar parar nas ilhas selvagens, mas, como vocês podem ver, a iniciada está aberta à população, portanto, aquela iniciada está a receber pelas ondas todas. Então, o que é que fazemos, João? Temos que ir para o plano B e o plano B ir em direcção às Canárias, Las Paulas. Vou avisar, então, as selvagens que vão... E não vamos conseguir ancorar ali naquela iniciada, infelizmente. Ou menos em segurança, não é? Não, não. Podem ver que as ondas estão aqui em tentar, dentro da iniciada. Nem pensar em estar ali parado. Aqui o E.A.Poita, nos aconselharam a usar. Mas, como vocês podem ver, a poita e o que tem aliado. Não vamos atracar ali sem estar em segurança. Continuamos. Plano B. Tem que haver sempre um plano B nestas coisas. E o plano B é continuar para as Canárias. Praticamente a sair do nosso país. Adeu! Diz lá, o que é que tu queres falar lá? Inglês, espanhol, sinés e português. Não, é espanhol. Sabes falar espanhol? O que é que sabes dizer mais em espanhol? Muitas forças, mas já me esquece. Ah, então vais fazer muitos amigos lá. Só o meu MD, já me esquece. Tu agora só o meu MD. Vais lá passar o Halloween? Cheio de cagarras por todo lado. Que pena não podermos parar aqui. E além de cagarras, tem outras espécies também muito giras nestas ilhas selvagens. Foi uma pena, mas de facto... Estamos a sair de Portugal, porquê? Então, acabámos de sair ao passar pelas selvagens. As águas territoriais de Portugal acabam a passar 20 milhas. Portanto, gostamos. Vai saber de nós, vão ficar um bocado preocupados, mas eu vou tentar arranjar a maneira de avisar toda a gente. Tchau! Adeus! Tchau! Adeus, Portugal! Tchau, Portugal! Vou ter muitos filhos de rua! Até lá, vim, estando aí, adeus! 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 Mamã, estamos sem a parte de Maias. Hã? Mamã, estamos sem a ir para as canais? Temos! Ali, nas canais falam-se qual língua? Hum... Vou-a-te-gar-te-a-te! Hã? Vou-a-te-gar-te-a-te! Ah, então pronto! Tu já sabes falar ainda! Fala lá mais alto! Vou-a-te-gar-te-a-te! Vou-a-te-ar! Obrigado.